Oi! É devagar, é devagar, é devagar, é devagar devagarinho Devagarinho é que a gente chega lá, se você não quer gritar, você pode trepançar Retropeçando, o seu dedo se arrebenta, com certeza não se aguenta e vai me chingar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Eu conheci um cara que queria o mundo abarcar Mas de repente eu de cara numa foto se virou, olhou pro alto com vontade de chorar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Sempre me deram a fama de ser muito devagar E desse jeito... Vou dedando os espinhos, vou seguindo o caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagarzinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar Devagarinho, hein?